Olá, comunidade Agroclima! Aqui é o Williams Bini, Head de Comunicação da Climatempo. Eu vim trazendo um pouco mais de informações, não apenas com relação aos próximos dias, vamos falar um pouco mais do inverno, que começou recentemente e já está sobre a influência do fenômeno Euninho. Muita gente falando sobre a mudança de sinal, a NOA já indicando que nós estamos sobre as condições de Euninho. Eu trouxe aqui dois mapas que resumem o que esperar para este inverno de 2023, já com a ação do fenômeno Euninho. Aqui do lado esquerdo, nós temos o mapa de chuva, o que esperar em relação à chuva. Aqui em tons de verde, nós temos condições de chuva acima da média, que é uma característica do Euninho, e menos chuva no litoral nordestino, também no norte do Brasil e grande parte da região central, dentro de uma condição de normalidade. Queria chamar a atenção aqui para o mapa de temperatura, onde grande parte do Brasil deve ter temperaturas mais altas, ou seja, o Euninho normalmente deixa a atmosfera mais quente e o reflexo deve ser percebido em todo o Brasil. Para a agricultura, o principal impacto com relação a isso é que nós temos menores riscos de frio intenso. As geadas, que normalmente são mais intensas, podendo chegar até o sul de Minas, Mato Grosso do Sul, esse ano em especial, o risco é menor. Não significa que nós não teremos frio, não significa que nós não devemos ter massas de ar atingindo grande parte do Brasil, mas o risco de nós termos eventos mais severos neste inverno é menor por conta do fenômeno Euninho. Acompanhe os próximos boletins, que traremos mais informações com relação ao fenômeno e também o que esperar agora no inverno e no início da primavera. Tenham todos uma excelente semana!